Mas não é isso, não é isso, não é isso, não é isso O coração vai crescer, mais rápido Eu tenho medo, quando eu vi que ali era o fim Eu tenho medo, pois eu nem consegui te falar Akashi, você é um ótimo jornal Parece que o meu sonho não vai se realizar Estávamos em crise, guerra entre países Que mandam crianças para a guerra Desculpa, eu me atrasei pra essa missão, eu sei Eu não imaginava tal tragédia A nossa companheira acaba de ser sequestrada E você diz que não quer mesmo salvar nossa amiga Qual é o seu problema? Você não sente nada Eu vou salvá-la mesmo se for uma missão suicida Eu tô cansado de ver os outros sofrendo por mim Toda fraqueza e insegurança Hoje pode abrir Eu despertei meu Sharingan, tudo vai mudar Mas por um erro toda a caverna desmoronou Kakashi ia morrer, eu não posso deixar Em seu lugar aquela pedra ali me esmagou É inútil, eu já nem sinto o meu lado direito Não se cumpre, Kakashi, você é um ótimo Jounin E sobre o seu presente eu te darei meu listeiro Mas em troca me prometa que você vai cuidar da Rin Kakashi eu vou viver em seu olhar E logo agora que meu Sharingan eu despertei E no fim eu nem consegui me declarar Eu só queria ter mais tempo com todos vocês Eu não pude aceitar que você padeceu Com um amigo a promessa que o alma se perdeu Eu juro ninguém vai sofrer, tudo que eu sofri O mundo tende a se perder Um ciclo sem fim A dor e o ódio causam tudo Sempre acaba assim Eu mesmo matei o opito e aqui renasci O milagre é sobreviver depois do ocorrido Hoje fiz a terapia só para poder viver Mas quando eu vi aquela cena era o fim do último opito O Kakashi assassinou que ele deveria proteger E por que? Na noite que eu vi ela morrer Também perdi uma parte do meu ser Uma hora o seu plano irei fazer Mas dessa vez será você que vai me agradecer Mina, tu onde cê tava? Quando isso aconteceu Cê sempre se atrasava Por isso ela morreu Sua preciosa vila Hoje irá pagar Entre seu filho e sua esposa que cê vai salvar Só pedi uma coisa para aquele lixo e nem isso ele conseguiu cumprir Parei o possível pra que o mundo todo nunca veja tudo aquilo que eu vi A nuvem vermelha e manipulada Mas até o momento vem mandar aqui De matar a dobinasse Esse é o início do fim Conan Por que todo mundo quer me trair? Eu só vim buscar de volta os olhos que eu plantei na guerra O que fez você na gato Confiar nele no fim já não importa Vai morrer porque me chamou de trevas Vocês são a praga E eu sou a cura Todos vão beber na taça da minha amargura Eu irei limpar Extinguir o mal Cagis eu declaro aqui A quarta guerra mundial Eu não pude aceitar Que você padeceu Um amigo A promessa Que o alma se perdeu Eu juro ninguém vai sofrer Tudo que eu sofri O mundo tende a se perder No ciclo sem fim A dor e o ódio causam tudo Sempre acaba assim Eu mesmo matei o óbito e aqui renasci Mesmo que ninguém enxergue eu estou fazendo bem Não importa quem eu era hoje eu não sou ninguém Cagis somos exemplos de um mundo corrompido Quem sobrevive nisso tudo acaba virando lixo Naruto que cê disse que cê ia proteger Você disse que nem um companheiro ia morrer Sente o corpo gelado, então volte a dizer Descreva qual a sensação de ver alguém morrer Somos iguais, rupos queremos paz A nossa diferença é que cê fala e não faz Cagis não se meta, conviva com seu fardo Eu já disse que lixo só deve morrer calado Suas palavras me lembraram que eu ainda tô vivo No fundo eu sabia que ainda sou vivo Hoje eu vejo, eu não pude aceitar a morte da Rin Eu me arrependo dos meus erros mesmo sendo tão tarde Dos meus feitos, ainda consegui me redimir E na outra é melhor você se tornar Hokage Yo, honey happy Mais uma vez, tamo junto Yuri, Nedith, vamo lá A nossa meta só acaba no Senka Kokosha eu vou na frente Pois ela eu quero ver Não atrapalha a gente Logo eu verei você Rin Eu já tava esperando